Música Fiquei perdido depois que ela foi embora E o alapito no meio da taguareira Chorando mais que nem a destina assina Com a tristeza que não passa nem que eu queira E quem me vê alegre pelo boliche Ouvindo isto, pensa até que é brincadeira E o alagago só me expresso bem cantando Então meu recado eu mando no lobo desta vaneira Vai lá vaneira Fala pra ela que ainda sofro e ainda choro No mesmo rancho de capim ainda moro No corredor que a estrada cruza na beira Vai lá vaneira Fala pra ela que eu canto pra lua cheia Que tem o brilho igualzinho aos olhos dela Fala também que quando ensino meu rico Eu lembro seu rosto lindo na moldura da janela Fala pra ela que eu preciso aqui no posto Ver o seu rosto que eu preciso aqui no posto Tanto cedo me levanto Fala também que eu preciso aqui no posto Fala também que a ausência do seu sorriso Vai lá vaneira Vai lá vaneira Fala pra ela na rudez deste meu canto Que dê saudades pra disfarçar o meu pranto Afogo amargo a desossão da bortoneira Eu que pensava que carinho era pra gato Virei num caco longe da minha companheira Sofrendo mais que galinha mãe de pato A depressão me transformou numa porqueira Ai nesses dias sonhando com a prenda amada De madrugada fui pra perto da lareira Com a saudade veio junto a inspiração Eu botei meu coração no longo desta vaneira Vai lá vaneira Fala pra ela que ainda sofro e ainda choro No mesmo rancho de capinha em camoro Num corredor que a estrada cruza na beira Vai lá vaneira Fala pra ela na rudez deste meu canto Que dê saudades pra disfarçar o meu pranto Afogo amargo a desossão da bortoneira Vai lá vaneira Fala pra ela que ainda sofro e ainda choro No mesmo rancho de capinha em camoro De um corredor que a estrada cruza na beira Vai lá vaneira Vai lá vaneira Fala pra ela na rudez deste meu canto Que dê saudades pra disfarçar o meu pranto Afogo amargo a desossão da bortoneira Fala pra ela na rudez deste seu canto Fala pra ela na rudez deste meu canto Fala pra ela na rudez deste meu canto Obrigado.